Era uma vez uma criança, que vivia obviamente o mundo das crianças. Ela agia como uma criança, brincava como uma criança, dormia como uma criança, tinha a curiosidade de uma criança e adorava ir pra escola aprender mais e mais. Um dia, essa criança viu uma coisa que pra ela pareceu super normal. Mas as pessoas intolerantes começaram a falar pra essa criança que o que ela viu não era normal, que não era certo, que era uma abominação. A criança ficou sem entender. Por que não era certo? Por que tanto ódio? Até que alguém explicou pra criança que o amor era certo, que as pessoas foram feitas para amar e que o único problema é a ignorância, a intolerância e o preconceito das pessoas. O mundo precisa de mais amor e menos ódio. Pais intolerantes criam crianças intolerantes. Diga não ao preconceito. Ainda não ao preconceito. Obrigado.